Música Amém. Ainsi, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle consiste à ce qu'il te connaisse, c'est toi le seul vrai Dieu qui t'a envoyé Jésus-Christ. Écoute Israël, l'éternel est notre Dieu, l'éternel est un, son nom est un, nous lui appartenons. Merci. Merci. Merci pour la liberté en Jésus-Christ. Merci pour la vie et le bien de la vie. Dieu qui prie pour nous, lui-même. Il intercède en notre faveur. Hein? Alors, merci pour tout ce que Jésus-Christ a dit à Dieu pour ce semestre. Jésus-Christ a dit à Dieu pour l'intercession de Jésus-Christ. Dieu qui prie pour toi. Dieu qui prie pour l'intercession de Jésus-Christ. Dieu qui prie pour l'intercession de Jésus-Christ. Dieu qui prie pour l'intercession de Jésus-Christ. Et tu as dit le plus son petit ami. Eu quero agradecer a intercessão de Jesus Cristo. Deus que prie para as criaturas. Nós somos beneficiários de prião e de nós. Nós somos que nós morríamos em nós. A intercessão de nós é que nós morríamos em nós. Nós somos que nós morríamos. Nós somos que nós morríamos. Amém. 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 Não importa, o oryr dijo , ele disse Então ele disse, mulher disse sua casa é e ele disse tudo.. Não é, eu não sou o que você pensa, não é que você não está. Eu não sou o que eu sou o que eu sou o abençoe. Eu sou o que eu estou aqui. Eu estou aqui com o abençoe. Eu estou aqui com todos os outros. Versículo 10, há um que você está interessado. E ele diz, então, o que você está abençoe, como os olhos foram feitos? é o ver. Na verset 32. Na verset 32, jamais on n'a entendu dire que quelqu'un est ouvert les yeux d'un aveugle. Jamais tout y a été nannou. Il n'y a pas d'un aveugle et d'un aveugle nannou. Il n'y a pas d'un aveugle. Jamais tout y a été nannou. En aucun cas tout y a avec la biqui, avec le de naissance. On t'a botama ko zanga misu. Jamais. Jamais nannou. On t'a d'un aveugle. À table sambe li, à table kebab ophtamologue, moutou a botama aveugle, a koufaka aveugle. Jamais. O batu moussusu balovara Ah, jamais O ana famina bango, jamais Sokia bongi Bo bagi selanga moussapia o Toye bi bango, jamais Jamais Andego Tamba linga ki toya Awa potoye bi samutu Oyo, dossier na yo Ikambu na yo Batu ba yebi keza Impossible O matu kita Impossible Kalo shiko nani Azana dosye wana Na batu soba tali yo Yeah Mama na bango pa sambe la ka Me akufa bongo Eze impossible Chamin Na nou to yo Kate Mye 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 Naniyango za wa Na yo mokokolo la vi Oye baka keye Oye baka keye Oza na Na dosye Jamais Jamais Azo sambe la Boti ga la bino Yaya na bango pa sambe la ka Wat Naniya na bango pa sambe la kate Jamais Familiya wana Jamais Pandeko Na Israel Tango ba la bi Jamais Jamais To yo Kate E Kalo ba Keye Nikambo Ango Esala Mana Nute Pe Eko Sale Makate Muto Tama Aveigle Amona Atakomona Yaba Jete Yaba Jete Amona Telo Kola Tato Yes Tjake Loko La Musa Bion Amona Bato Kola Banzete Amona T At Banzete Rien Abraham Atika La Komoni Samutu Yaba Aveigle Nete Akufa Abraham Le Père De La Foa Atika La Kovive Miracle Yaba Yaba Muto Oyo A Bota Ma Aveigle Bongo Amoni Jamais Ota No Koutu Isaac Tata Koutu Abraham Koutu Amoni Siti Bongo Isaac Ole Koutu Isaac Jacob Koutu Bakoko Nyo Somi Bale Loko T Bongo Ye Moise Batik Kala Koviv Ramote Josue Rien Jamais Jamais Alosigoy O Fami O Basana Mutua Kufa Misu Abanda Nkubanda Libumu Mama Abota Misamisu Na Mama Bota Yo Natata Bota Yo Baye Bina Bangoke Nenga Bota Miboye Akutika Laka Kumona Te Esalama Nanute Oye Mama Mbota Unzamba Kumopambula No Kona Bangu Uti Mboka Ego Loba Mama Mboka Na Famina Biso Mutazaka Nambongo Te Yo Zamutu Aliboso Toyoka Namboka Kuna Yo Awa Nagisa Sokomi Nambongo Jamais Biona Me Papa Bota Mbota Mbota Nambaba Bota Yo Baye Bige Jamais Okotika Laka Ego Baka Oza Kondane Toute Ta V Okotika Latte Omoni Oza Ba Fami Mousousou Boye Bate Jak Epanab So Mbongo Eza Lak Atte Jamais Na Lison Yo Fami Moutazala Nambongo Jamais 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 Famille Jamais Jamais Mousous Sous Pé Sè Fiancé Pendant Lingui Yo Bayon Yge Yo Kanga Loupang Jamais Babalaka Kima Namaya I Kalibaba Bayon Selo Selo Kasim Mwana Peya King Kima Te Azwaka Fiancé Akima On Akima Mwana Akima Mwana Tantan bota yo A bota binó Bota binó olen a unha, não a bota Como se fosse a colar Eu tenho que me casa Eu tenho que comer Eu tenho que comer Eu tenho que comer Eu tenho que comer Nunca ficaria Eu estou no quartil Eu não sei A bota Eu não sei Eu não sei Eu tenho certeza que não é isso. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer, não é o que você quer dizer. 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 bati nina france é a senhora na france vai ser louis ou selé palui mena Mboka mamana bisonde simba Yandi Uka yandiko Yeto yete Aleluya Nenge na tele Mboka Vina yona dezem semestre Yeto yete Yeto yete Yeto yete Yeto yote Aleluya Biele me ooko maraba New York Naba Paris Mutaza utuwa layo Nature fene Yandi Uka yandiko Nanyangwasa nako Zambi Aba nako kamu sabatu Bayeba yoyo Bayeba famina bino Yeto yete Yandi uka yandiko Biele me Nanyangwa bota mana famyo Balobaka Zalakate E panabiso Balobimbo Zalakate Me yogo koma milyade Andola Yeto yete Yeto yete Yeto yete E koti deba E koti na sena E leki na Nana parleman Yeto yete Nanyangwa bota Nanyangwa bota Balobama bota Balobama bota Yeto yete Yandi uka yandiko Alleluya 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 Bande kota Bande kota Bago yoko Komunike Osel Kingandi A gobala Bago Tuna Bonsini Sa kombo Alfonso Alfonso Nanyangwa bota Alfonso Nanyangwa bota Alfonso Baga Eglise Baloka Alfonso Nanyangwa bota Maman Tuntuntun A gobala Samedi Alleluya 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 Yeto yete Asweliye Wapi Asweli Wapi Honore Aleluya Alleluya 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 Ha 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 Ech hihihi A inbox Babu collaborations Bago O Babu O bando e ebisa bando e na lista kubala e o yesu a tinga peu ebisa bando e na lista bambi ebisa Aleluia Aleluia Balubakana batia batia Amém. Quem chamaria filha, se liga imediência, não conhecia A vida eu não sugiria imediência A vida Na первый coverage a vida em vivo em vivo em vivo em vivo Se você quer dizer que você tem aqui, você tem aqui, você tem aqui, você tem aqui em E vega, não é... E vega, não é... Amen! Seja aí, você tem aqui na lista E vega, não é? Tanto que eu falaco, tanto que é, vega, não é? Vamos lá, vamos lá. a mãe na bala bala que c'est ngam bom se sur que na quartier bamsou sa veglonisa erna ban so bon monika a veglé ligue elacine ver na mama bota y a pisa y chansouanate ouba ebisabango o ya bota ma veglé atika lo monika peleme nzo kande biblio bi mutunyusu azana pema atia ilikia siku aveglé mazakina pema nasala nukina siri sana ngaye et tatan sambay ha ha tatan sambay ah Bem, eu estou aqui com ela, para mim a chance, para mim, o que eu estou aqui? Eu não estou aqui com você, mas eu estou aqui com você. Bem, quando tem o sujeito de priê-me, eu estou aqui com a chance de ir a se espere, para que não tenha o que tenha a se espere, a se espere. Quando está aqui com o grupo de priê-me, eu estou aqui com a chance de ir ao fim. Quando está aqui com a gente, a gente tem a chance de ir a se espere. Eu falo, quando eu disse que eu falo que amamente eu tenho medo de me.' Você diz que eu falo de um bando do insegurado que eu falo de um bando..." Eu falo que meu bando com a chamada de moça, eu falo de uma bando do inseguramento de moça. o lente de coelaria com chamar de jovens e morro colo a vi a de ser uma pessoa mal sur o nato ni iam ou é como mamá ou apiquem ou banca banal ao balovar a été examenu bancai mais o coche nava jamais . . A presença das pessoas devem dizer que já não são ligadas, mas não são ligadas. A segunda, você não é? A presença das pessoas vai dizer que já não está ligada e não. Jamais. Quando você está no coração, você está no coração de graça, no coração de Deus, no coração de Deus. Mas você está no coração de Deus? Jamais! Eu estou aqui no meu coração, eu estou aqui no aeroporto, eu estou aqui no hotel, no restaurante, no restaurante, no restaurante, no restaurante. No restaurante, eu estou aqui no broker, eu estou aqui no bacter. Eu estou aqui no restaurante, bati no computer, eu estou aqui noặngu, eu estou aqui no bar atrás, eu estou aqui no chatting. Eu question da minha vida. Eu estou aqui no ignorante, então, porque... ...o está aqui... ...o está aqui noenses, é só que por causa do transporte. ...o está aqui no... ...o está aqui no 소�ora... Amém! Zombo. Zombo. Aleluia. Oh. Baobalo baga jame. Ba mususu kasi yete. Ba mususu kasi fami wana te. Tungwe danaki. Azalaki kakananisa ba jame. Ah. Ba mususu kasi yete la kamarani nangamu pa kufanei desha na Madagascar. Tungwa kominibusibangu nao salakaka inisemene. Nangamu ko nao si portegu lia. Enda gomu. Enda gomu. Badaki labamo mingitika moa na moko. Na tata na mama. Trois. Na ngamu ko 4. Na huti na mbongo na ngana kongo. Na minao si portegu bino. Meneloto lia nandakouti ali. Restaurant. To kenda restaurant. A la kakata. Komande. Tungwe. 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 Si ma na mongo adisyon. A yena faktir. Oye bandewo. Na tali faktir. Na meloubeli kakakondoui. E bela mbongo ka aponako lia. Na telemi. Na bandewo yemba. Na tali penda facture. Alekki. Na kakoumata niyo soka aponako lia. Na telemi. Akoumama. Aleloyo. Koumama. Na menange. Koumama. Aleloyo. Na tali pese kou. Na tali pese kou. Se diz mais, Oye Chica Palobano Yote Ego Simba Te Na Yego Yebiso Ego Simba Potongo Etani Sanjo Ebandi Semesko Ebandi Mirake Na Yueza Onode Pieneme Na Si So Yembala Kamati Mbou Onabe Missy Ale Nati Na Fouti Ale Pour Boire Ou An Atang Na Zambi Ma Wana Loulendo Tata Nzambi Tata Nzambi Na Fana Tata Nzambi 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 Olha aí a matéria que ele já está aqui, o cabelo, ele está aqui. Eu sou a bimba, o cara eu sou uma coisa, eu sou um cachorro, eu sou um cachorro, eu sou um cachorro. Ele está muito bem vendo, eu tenho um cachorro. aleluia o Tomueta eu quero que eu te conheço t'sa me disse eu te digo eu te digo eu te disse eu te digo eu te amo muito rápido eu te amo muito rápido vi que você não havaneu Não, 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 não. Deus é com Deus. Alekan Zela Wana, Yope, Nzamba ko pesa yo, Moninga mo kwa ko memo na Dubai, A Kolobano ya katokene de Dubai, Tango ko kolobane ngana zana mbongo te, A lobi te, Ngana ko pesa yo, Tango ko te ka, Opano zongi selanga manembe, E zana moninga ko memo na, Na na Turki, Na Istambul, Yopo kenda, Nzamba fungolela yo, Ameme ya yobana nabatu, Oba shanjaka iswa, Yavya yobana nabatu, Onode, Havana continue, Senga la nzamba peso mtu anengu wano, Azaka mwana Zosefu, Na Malia, Aliga kinze la wana, To sambilin nao, sambilin nao, Senga nzamba, Ache lo batu, Ache lo batu, Ache la yo, Ache la yo, Yopo zana posa mutale, Karavina yo, E zana batu msusu bago leka, Bagotiko kaka bongo, E zana batu msusu bago leka ka, Ba yebe ya kazani ya vegle, Batika ye kaka bongo, Ndeko senga, Oyo zana ngote, Zana batu ba zana ngu, Esika yokoma te, Zana esika batu ba koma, Ya yana batu ba za kapable, Ame mayo, Ati ayo na programi na ye, Ya wana tika ye tenzame, Apeso batu batia, Batia yona programi na bango, Yopo kota programi na ngu, Oko matavion, Pomo tatio na programi na ye, Oko koma na mutu, Pomo tatio na programi na ye, Oyo yo zangi, Esana mutu mwaza kapable na ngu, Oyo yo zanga, Ono da, Ame mayo, Ame mayo, Ame mayo, Tata nzame, Ame mayo, Ame mayo, Ame mayo, Tata nzame, Ame mayo, Ya woso na tali vinanga, Namuna batu, On zambalegi, Sakaba na vinanga, Ona changé pe diskoura vi, Asali bolamu, Asali bolamu, Yozala ka enkapable, Famina binu enkapable, Ame doktere oftamolog, Enkapable, Ate ka la vegle, Boke pa bangunza, Bapopule osume, Enkapable, Me, Oyo yo za kapable, Ale kinze la wana, Oyo bandeku, Soki yesu aleka kinze la wana te, Anga katika la vegle tutu la vi, Ben jesu krist, E pas se parla, Poukwa kaka aleka kinze la wana, Paseke na programma nzambé, I falen nzambasal a sikse, Azoa lo fundu, Na avegle, Nene biso nzambé, Ako le kisa, Ba uyo ya ya, Deko, Oli la te, Po yo za ngote, I salato batu ba za ngon, E aí 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 E aí